Galera, hoje eu tô aqui com o meu amigo Hurtin pra poder fazer o menor desafio do Minecraft, que no caso é construir a menor casa do jogo. Olha só que legal, pessoal. Essa aqui é uma casa toda feita a pixels aqui no jogo. Então, mano, se vocês aí, né, já põem essa ideia, já deixa o like pra gente saber, também se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que é o GuiMSDA, beleza? Então, pessoal, bora começar aqui a nossa aventurinha. Galera, hoje eu tô aqui, né, com o meu amigo Hurtin pra poder jogar Minecraft, mano. Mas como deu pra ver pelo começo do vídeo, com uma pequena diferença que o Hurtin não sabe qual que é. Chuta aí, mano. Olha, GuiMSDA, não tem nada pra eu adivinhar, você não me deu nenhuma vista, só tem dois baúzinhos aqui, mano. Não tem nem como. Então, Hurtin, o negócio é o seguinte, mano. Um dia desses aqui no canal, a gente postou um vídeo junto, que no caso foi Minecraft, mas a gente... É pequeno. Então, hoje, cara, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho parecida, que no caso é Minecraft, mas tudo, exatamente tudo, é pequeno. Então, mano, bora fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui esse baú, abre o teu aí também, né? Vou pegar esse martelinho e também esse item que tu já conheces, né? Aqui a gente clica e fica pequeno aqui no jogo. Beleza. Meu amigo, eu tô bom longe de novo. Tá bom, mano. E se eu clicar, eu fico... Nossa, mano, eu esqueci de pegar o que a gente fica... Já era aqui, só. Ah, meu Deus, não. Mas então, Hurtin, o que eu tô falando é o seguinte. Me ajuda aqui. Me ajuda a quebrar esse bloco de grama aqui, mano. É, pera aí, tem que usar o martelinho ou não? Vai com a mão mesmo. Não, não, vai ser na mão. E pior que isso aqui demora, né, velho? Ah, mano, eu... Galera, eu tenho que pegar o item pra ficar grande de novo, mano. Isso aqui demora demais. Beleza? Vamos quebrar aqui, beleza? Beleza. Quebrou. Cadê o bloco? Ué, não dropou? Ah, mano. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Dropa aí pra mim, mano. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, esse martelinho. Vou colocar esse bloco aqui dentro e... Ué, como é que pega? Tá, é assim. Beleza, peguei. Hurtin, olha só isso aqui que eu vou fazer, mano. Caraca, velho, ele transformou num pixel, mano. Olha que da hora, mano. Então, galera, hoje, nossa missão é sobreviver aqui no jogo. Só que tudo, exatamente tudo, vai ser pequeno. Mano, bora fazer aqui a menor casa do mundo no Minecraft? Bora, Guizão. Tô se fazendo tudo aqui, mano. Martelinho já tá na mão, velho. Essa aqui vai ser a ideia, mano. Só que, cara, eu tenho que ficar grande. Não aguento não, Hurtin. Mano, eu tô muito pequeno, velho. Nem consigo subir o bloco aqui. Nossa, deixa... E dá uma agonia também, Guizão, que você vai muito lerdo, velho. Muito lerdo. Galera, não tem como, mano. Esse negócio aqui tá impossível. Galera, não tem como, mano. Como eu falei, a gente tá aqui, né, com esse item que fica pequeno e também esse aqui que volta a ficar grande. Então, a ideia, Hurtin, é o seguinte, mano. Me ajuda aqui. Bora pegar madeira, pedra e bora fazer a menor casa do mundo aqui do Minecraft. Ah, daí eu quero ver, Guizão. Ô, mas eu tenho que... Deixa eu ver. Como a gente vai fazer as paradinhas? Tipo, se for uma borda, será que ela fica do mesmo tamanho também? Mano, agora tu falou bonito e eu quero testar agora. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encolher aqui. Beleza. Eu vou fazer a crafting table. Eu acho, cara, que fica tudo do tamanho pequeno. Pelo menos eu acho que sim. Tá, eu fiz aqui, ó. Ah, mas tem que colocar... Será que tem que colocar no martelinho aqui? Ó, mano. Eu coloquei no martelinho. Ih, velho. Será que foi? Ah, foi. Só que não ficou na textura da crafting table, mano. Caraca, Guizão. E você não viu, mas se você ficar grande, dá pra você acessar a crafting table mesmo. Sério? Deixa eu ver. Ah, mano. Olhei, olhei. Mas pior que, tipo, isso aqui não tá com a textura da crafting table, mano. Agora como eu entendi. Então, ela tá com a mesma textura ali da grama também que a gente usou, né? Peraí, eu tô achando, cara, que eu não tô sabendo usar esse martelo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a crafting table aqui de novo, só que eu vou aumentar isso aqui, ó. Ah, mano. Será que é isso aqui? Ah. Ué. Agora eu não entendi. Ué. Caraca, Guizão. Olhei. Eu tô vendo. O que que aconteceu? Caraca, onde você foi? Você tá dentro do bloco? Eita, mano. Quebra, quebra. Eu tô preso. Me salva, mano. Me salva. Aí. Nossa, mano. Olha o que você fez. Se liga. Você transformou ela em várias partes. Olha isso daqui. Negócio de doido, mano. Como foi que eu fiz isso? Caramba, e dá pra gente acessar só isso daqui. Que isso que ganhou, mano. Nossa, e olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui, Hortão. Eu tô puxando aqui pro lado, ó. Caraca, que isso. Como se fosse o pezinho, mano. E dá pra acessar. Aí, beleza, galera. Eu acho que não fica com a textura 100%, mas isso aqui continua assim na crafting table. Então, beleza, Hortão. Bora pegar aqui as paradas, mano. E bora fazer a menor casa do mundo aqui do jogo. Bora lá, Guizão. Entregou de doido, mano. Galera, olha só que interessante, mano. Como dá pra ver, eu não tenho muita pedra aqui, né? Só tenho 22. Só que, mano, cada pedra vai virar um pixel. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou clicar pra poder, sei lá, esmagar aqui a pedra. Eu peguei um pé aqui de pedra, mano. Então, Hortão, bora fazer o seguinte. Bora ficar pequeno aqui agora. Beleza. E bora começar a fazer nossa casa aqui nesse bloco. Mano, tô aqui um bloco inteiro a fazer uma casa, velho. Caraca, velho. Ô, Guizão. E pior é que parece muito pouco, mas a gente vai usar muita madeira, velho. Ó, só a gente colocando um em um, a gente vai ficando. Não, e pera aí. Tu mexeu na cor da madeira, mano? O negócio tá roxo. É, então. Eu tava dando uma explorada aqui nesse martelinho. Dá pra trocar a cor das coisas. Nossa, mano. Agora que eu tô entendendo aqui, Hortão. Vê só. Em cada parte do bloco que você vai colocando aqui, ó. Que no caso é Cobblestone. Ele vai completando, cara. Como se fosse cada pixel da Cobblestone. Tá entendendo? Ah, entendi. Por isso que muda a cor, velho. Por isso que tá mudando, mano. E a melhor parte, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui a casinha. Bora só fazer pelo menos aqui o piso. Será que é assim que tá bom, mano? Eu acho melhor aumentar mais o piso aqui, hein. Não, eu acho que é um pouquinho maior, hein, Guizão. Aumenta mais um pouquinho aí pra gente. É uma casa meio espaçosa, pô. Eu vou puxar aqui assim, galera, desse jeito. E a melhor parte, mano, é você ficar grande aqui, ó. E ver como tá ficando. Galera, olha o Hortão ali, mano. Dentro do piso da casa. Que isso, velho. Então, beleza. Bora chegar aqui, ó. E bora continuar o processo, mano. Peraí, agora eu quero fazer o teste que a gente tava falando, mano. Será que eu tenho um crafting... Ó, ainda tem um block crafting table aqui. Eu vou colocar uma crafting table aqui. Beleza. E peraí, será que eu consigo fazer, mano, aqui dentro, tipo... Deixa eu ver... Uma fornalha aqui nela. Só que eu queria fazer a fornalha usando os pedacinhos de combustão. Deixa eu ver se tem como. Ah, não tem como não, mano. O que eu vou fazer aqui? Tem que usar realmente a pedra inteira? Aqui pegar a fornalha e vou fazer uma pequena fornalha também, mano. E o que eu quero testar, cara, é aquele negócio da porta que a gente tava falando, velho. É, não tá indo não aqui a fornalha, não? Será que você tem que usar no martelo também, Guizão? Você não pode craftar por aqui? Mas eu tô usando aqui a fornalha no martelo, mano. Só que não tá indo aqui o negócio? Ixi, aí o martelo quebrou, Guizão. Quer usar o meu aqui? Tenta aí, mano. A fornalha tá dropada aí pra tu. Eu vou tentar fazer aqui, por enquanto, a portinha pra gente fazer o teste também. Ih, mano, parece que a porta também não vai, velho. Ué, Guizão, tô vendo aqui que também a fornalha não vai mesmo, não, hein. Ixi, mano, e agora? Como é que eu vou colocar... Ah, galera, como é que eu vou colocar a portinha da casa aqui, mano? Ixi, Guizão, será que a cerca também não dá? Será que aquela porta também não dá também? Uh, boa ideia, hein? Deixa eu tentar aqui agora. Acho que eu fiquei triste agora, mano. Não dá nem pra fazer a porta da nossa casa. Peraí, Hortão, eu vi aqui, mano, que nesse mod tem outros itens. Deixa eu pegar aqui agora pra gente fazer um teste, mano. Tem que ter como, não é possível. Vai lá, Guizão, quero ver esse daí, hein. Ixi, aí tu não quer que eu te... Ó, mandei esse item aí pra tu, vou pegar um pra mim, esse pra tu também e esse aqui... Eita, mano, uma madeirão de sujo ali, que susto. Beleza, tem aqui, galera, esse item que é como se fosse um estilete e também isso aqui que é como se fosse uma chave de fenda. Será que, rapaz, agora eu tô na dúvida, hein, Hortão? É, Guizão, eu não tô entendendo por que serve isso daqui, não. Ué, não tô entendendo nada aqui também. Galera, a gente vai... Eita, o que foi isso? Uxi, o que que é isso? Uxi. Caraca, Guizão, você usou a faca no negócio, como que ficou? Que isso, mano, quebra isso, quebra isso. Isso aqui não devia estar aqui, não. Nossa, mano, tá tudo voando aqui, velho. Que isso, mano. Galera, não tem como, mano. A gente já tentou de tudo, tentou colocar aqui, ó, meio que a porta nesse item, nesse aqui também, nesse aqui também, e nada acontece, mano. Realmente, eu tenho como colocar uma porta pequena aqui na casa. Então, por isso, galera, a gente vai fazer o seguinte, mano. Bora pegar aqui os blocos e bora começar a fazer da vez por toda a menor casa do Minecraft, hein. Vamos lá, então, Hortão. Bora lá, Guizão, quero ver como vai ficar isso daqui, mano. Vai ficar bonito, hein, gente, é construtor. Isso aí, mano. Então, galera, fiquem aí com a time-lapse. Tchau, tchau, tchau. E, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é a menor casa já feita no Minecraft. Mano, olha só que da hora, velho. O telhadinho aqui, estilo pirâmide, tem até folhinha do lado. A casa é toda feita usando madeira, pedra e também bloco de ferro. E a minha parte, mano, tá ali, ó, eu e o Hortão pequeno na frente da casa. Olha só que da hora, velho. Galera, olha só que da hora, mano. Tá aqui, ó, a frente da casa, como vocês estão vendo. E o Hortão teve a ideia muito da hora. O que foi fazer aqui, ó, essas alas personalizadas. Que da hora, mano. Ô, Guizão, é o que teve pra improvisar, né, porque vocês viram aí que a textura não tá um pouquinho das melhores, mas pelo menos consegui. Guizão, se liga aqui, entra aqui na casa. Ó, entrei. Eu disse. Ó, tá vendo esse daqui? Imagina que esse daqui é a sua cama e esse daqui é a minha. Pelo menos a gente tem isso. É verdade, né, mano, porque aqui não tem como colocar a Fortnite, não tem como colocar também a crafting table. E a melhor parte, mano, é fazer o seguinte, ó, fica desse tamanho aqui normal agora e olha só de cima, mano, que da hora. Não, velho. Ô, fica muito mais da hora, Guizão, porque parece aquelas miniaturas mesmo, né, que da hora, velho. É, mano, parece como se fosse uma maquete, sabe? Olha só que legal. É verdade, mano, gostei, né, da hora, mano. Pô, mano, da hora demais, velho. Então, galera, basicamente, mano, isso aqui é o Minecraft mais tudo, absolutamente tudo. É pequeno, até a casa. Eita, o cara ali, ó, do lado de fora. Gigante, velho, que da hora, mano. Isso aqui foi muito legal. Então, cara, se vocês aí, né, já curtiram esse vídeo, já deixa o like pra gente saber, também se inscreve aqui no canal. E, galera, passa lá no canal do Hortom, mano. O cara tá fazendo muito vídeo da hora, passa lá e se inscreve, beleza? Conto com vocês. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho